Na chuva somos tudo. Já fomos gotas, chuvisco, fizemos tempestade. Já emocionamos, vendemos e surpreendemos. Foi uma enxurrada de ideias. A chuva é plural, diversidade, simplicidade, criatividade. É verdade. É a certeza de estar no caminho certo. E se ele não existir, construímos. Na chuva somos o que quisermos ser. Respeitamos as pessoas. Reinventamos o jeito de pensar e fazer. De planejar e criar. Envolvemos todo mundo. E todo mundo ama isso. Os clientes sabem. Entregamos o diferente de um jeito único. Carregamos a coragem e o inconformismo. Por uma década. São 10 anos de desafios vencidos. E sabemos que tem muito mais vindo por aí. Porque a chuva inspira, movimenta, comunica e transforma. É mais do que uma agência. Aliás, ela nem é uma agência. A chuva é tudo. Menos o mesmo. Menos o mesmo.